Esse dia agora eu tô fechando com o meu Mano Suel de Campos Aceita, tá? Porque aturar não tem como É meu Mano Suel, caralho Fica na posição, para de quatro e joga Joga o cabelo, faz mão no joelho Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga Diante e bota, vai Bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo, vai Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama tua amiga, mão no joelho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho, vai Fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, eu já roubei teu macho, vai Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Descendo na pica devagarinho Fica na posição, fala de quatro e joga Joga o cabelo, vai mão no joelho Agora para, sensualiza Bota a mão no cabelo, mão no joelho Fica de quatro e joga, diante e bota Vai, bota a mão no cabelo, mão no joelho Agora para, joga tudo vai Vem jogando tudo, bota a mão no cabelo Chama tua amiga, mão no joelho Vai, fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, já roubei Tomasso Vai, fica de quatro, vai ficar de quatro Olha pra fiel e fala, já roubei Tomasso Vai, fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Fica de quatro, olha pra trás Rebola pro macho dela Rebola pro macho dela Rebola pro macho dela Rebola pro macho, fica de quatro Olha pra trás Descendo na pica devagar, vai na pica, devagar